Olá galerinha, hoje eu tava aqui, passei aqui na cozinha, aí como eu olho, olho pra Coca-Cola Aí eu pego, olho pra geladeira, aí eu falei assim, hum, uma ideia pra eu olhar pro meu canal Esse vídeo vai ser em duas partes, tá gente? Acho que vocês já entenderam aí mais ou menos o que vai ser Vou fazer gelo, gelo gente, de Coca-Cola Né gente, eu vou botar a Coca-Cola aqui, vocês vão ver E vai sair a segunda parte desse vídeo Que, desculpa aí gente, fiquei encheu a porta com a cabeça, né? Vai sair a segunda parte desse vídeo É, gente, agora vai dar 2,50 Acho que eu postei esse vídeo lá pra... Não sei que horas eu vou postar esse vídeo Mas eu não sei, mas vai sair a segunda parte, tá? Eu vou gravar pra vocês Vamos lá, abrir a Coca-Cola Essa Coca-Cola, gente, que é uma nova edição Eu acho que não, porque aqui veio a Ludmilla E aqui, ó, a Dona Gassel Eu vou botar aqui, vamos lá, né? Vocês vão ver aí, ó Vou fazer 2, gente, 2 Gente, olha aqui Não sei se... É, eu derramei um pouquinho nos laterais Peraí, rapidinho, gente, rapidinho Desculpa aí Vou deixar vocês assim, né? Mas deixa eu botar essa forma de gelo aqui Ui Pra não cair E vou mostrar pra vocês Eu botando... Então, gente, é isso que eu vou botar aqui já Ah, gente, não lembrei que não é aqui, não Eu ia botar a forma de gelo ali, não Não, não lembrei assim, ó Mas só que a daqui Eu vou botar aqui E quebrou Aí tive que comprar outra Mas aquela não deu, né? Então, galera, a segunda parte desse vídeo Vai sair lá pra aí 6 horas, 7 e meia, né? Quando eu tiver gravado Mas gente, uma gente Amarela Mas tudo bem, não liguei Vai sair a segunda parte, né? Gelos de Coca-Cola A primeira parte E nós vamos testar No copo de água Um E o outro A gente vai chupar mesmo É, pra ver se é bom Se é bom, né? Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no meu canal E... Não sai daí É, você sai Pra olhar os vídeos no YouTube Mas quando der umas 6 horas 7 e meia, né? Aí você Entra aqui no YouTube Que você vai ter postado A segunda parte desse vídeo Então foi isso, galera Se inscreve no canal E um beijo pra vocês